As atividades físicas, de uma maneira geral, são benéficas à estrutura, ao esqueleto humano, seja também a parte muscular, cardiovascular e respiratória. Em excesso, o que nós chamamos de overuse, quando nós usamos demais a nossa integridade física, o nosso esqueleto, essas atividades físicas devem ser diminuídas, pois senão poderão prejudicar cada vez mais o organismo. Não devemos passar do nosso limite.